Vamos lá, galera. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre sete erros que judeus não cometem. Por que isso é tão importante bem aprender? Primeira coisa, você tem que aprender essas coisas porque a nossa mentalidade, a nossa cabeça, a nossa filosofia de vida, ela constrói ou destrui a nossa vida. E se você vai aprender os erros que as pessoas que têm, normalmente, têm resultados que você quer, que normalmente são as pessoas ricas, as pessoas que têm a liberdade financeira que você quer, se você vai aprender os erros que eles não fazem, você vai aprender a filosofia de vida que eles têm, e se você vai copiar ela, você pode ter resultados parecidos. E essa que é a parte mais importante. Muitas pessoas ficam na dúvida, mas será que os judeus realmente são diferenciados, têm resultados acima da vida? Primeira coisa, a pessoa se pergunta, tem judeus pobres? Tem e muito. Você sabe onde tem mais judeus pobres? Em Israel. Incrível. Mas em Israel que tem mais. Mas, se você vai olhar estatisticamente, a quantidade de judeus que têm ricos, milionários e bilionários, é 50 vezes mais do que a proporção deles na população. Então, sim, muitos deles têm filosofia totalmente diferente do que a da maioria. Então, se você aprende eles, se você copia, se você se modela conforme essa filosofia, você pode ter resultados totalmente diferentes do que você tem hoje. Eu escolhi sete, tem uma lista gigante, obviamente, de coisas que fazem diferente, mas eu escolhi hoje um sete que eu acredito que são principais, coloquei eles na ordem de importância. O sétimo, presta bem atenção, porque ele que vai fechar essa lista em uma chave de ouro. Então, vamos começar. Primeira coisa, a primeira coisa que você tem que saber sobre o dinheiro. Pessoas acham que dinheiro é apenas dinheiro. Dinheiro não é dinheiro. Dinheiro é vida. Não, sabe, você fala isso, parece... Não, presta atenção. Muitas pessoas desperdiçam dinheiro, muitas pessoas gastam dinheiro. Não falam, ah, bem, é só dinheiro, só dinheiro, ah, grande coisas. Não, dinheiro é vida. Como assim? Deixa eu explicar para vocês uma coisa simples. Vamos pegar uma coisa simples. Está vendo esses óculos? Quanto ele custa? Você tem óculos, você tem relógio, qualquer coisa que você tem. Quanto ele custou? Ah, ele custou mil, custou dois, custou cinco. Perfeito. Ah, bem, é só dinheiro. Não. Quanto tempo você trabalha para ter esse dinheiro? Quanto tempo você trabalha para ter mil reais? Quanto tempo você trabalha para ter cinco mil? Quanto tempo você trabalha para ter dez mil? Ah, para ter cinco mil é um mês de trabalho, ponto. Então, o seu celular, o seu relógio, o que você tem que custou cinco mil? Ele não custou cinco mil reais. Ele custou um mês de vida. Um mês que você trabalhou, um mês que você ficou longe dos filhos, um mês que você fez, talvez, coisas que você preferia fazer outras coisas, um mês que você estava obrigado a bater cartão, obrigado a acordar cedo, um mês da sua vida, um mês que nunca volta. Então, esse relógio ou esse celular, o que você vê, custou um mês da sua vida. Agora, não tem problema nenhum com isso, porque a vida é sempre assim. Você trabalha, recebe dinheiro e troca por outras coisas, beleza? A questão, você está trocando sua vida por uma coisa realmente necessária ou você está desperdiçando sua vida com coisas fúteis? Coisas que você não precisava comprar, que você poderia economizar, poderia gastar em outra coisa muito mais inteligente. Segunda coisa, achar que a economia do país é a mesma que a economia pessoal. Precisa entender uma coisa. Economia do país é uma coisa. Economia nós é outra coisa. O que vocês entendem disso? Nos melhores anos do Brasil, melhores anos, onde a economia decolava, tinha pessoas ficando ricos e tinha pessoas ficando pobres. Nos melhores anos. E nos piores anos, anos de recessão no Brasil, tinha pessoas ficando ricos e tinha pessoas ficando pobres. Mas sempre vai ser assim. Você tem que verificar que a sua filosofia pessoal vai ser ajustada para a prosperidade. E não permite que sua filosofia pessoal seria a mesma do país. O país indo para baixo, todo mundo reclamando, todo mundo em crise e você está em crise também. Porque esse ano do Brasil, pode ser ou não, vai ser um ano extremamente desafiador. Verifica que ela não vai ser também desafiadora para você na sua vida pessoal. Terceira coisa. Seguir as pessoas que não têm os resultados que você quer. Se você vai cometer esse erro, infelizmente, você vai ter os resultados iguais deles. Impossível seguir alguém que não tem os resultados que você quer. Aprender com ele, copiar, modelar ele, ficar a maior parte do tempo com ele e esperar que um dia você vai ter resultados diferentes. O que a pessoa tem de resultados é o que ele sabe. O que ele é. O que representa a filosofia de vida dele, a mentalidade dele. Se você seguir ele, você vai acabar igual. E não importa se você gosta da pessoa, se ele é uma pessoa boa, com boas intenções. O que ele tem de resultados é o que ele sabe. Então, escolha muito bem as pessoas que você segue na vida. Porque se você vai seguir as pessoas erradas, você vai acabar igual a ele. Quarta coisa. Querem encontro de fada, de multiplicar o dinheiro. Ai, Ben, como multiplica o dinheiro? Nossa, Ben, eu procuro na internet, eu tenho só 5 mil. Como eu posso multiplicar esse? Oh, anota para vocês. Não existe multiplicar o dinheiro. Qualquer judeu sabe que dinheiro leva tempo para construir. Dinheiro precisa vir com a sabedoria. Precisa vir com a mentalidade certa. Precisa vir para a pessoa que está madura o suficiente para saber lidar com esse dinheiro. E leva tempo para construir isso. Todas as pessoas, todas as pessoas que tentaram curto o caminho. Ai, como eu consigo multiplicar rápido o meu dinheiro? Normalmente termina sem nada. Sempre assim. Por isso que as pessoas caem em pirâmide financeira. Porque eles acham que tem uma forma de ganhar dinheiro fácil, de multiplicar o dinheiro. Não. É uma forma para perder todo o seu dinheiro. Para você ser mais um otário que vai perder tudo o que tem. Não existe dinheiro. O dinheiro a gente trabalha, ganha, ganha e aplica. E ao longo dos meses e anos com juros compostos, isso vira uma bola de neve e se torna gigante. Mas nesse formato, trabalha, ganha dinheiro, aplicando. Não existe pegar pouco, multiplicar, tratar. Isso normalmente termina em uma tragédia. E não em uma história de sucesso, que seja claro. Quinta coisa, pensar que a crise é o vilão da nossa vida. Não. A crise, presta atenção. A crise. Porque tem muitas pessoas que falam, nossa Ben, antes da crise, nossa, minha empresa estava decolando. Meu emprego, minhas coisas. Não. Deixa eu falar para vocês uma coisa. A crise, ela apenas expõe os erros que você fez a vida toda em épocas de paz. Só isso. Em épocas de paz, qualquer um consegue. Se você imagina uma época de paz, igual navegar em um mar calmo. Todo mundo sabe navegar. Qualquer marinheiro amador, seu mar calmo, tranquilo, ventos a favor, ele vai. Quando vem tempestada, isso não é que a tempestada estragou tudo. A tempestada só mostrou que você era marinheiro ruim. Só isso. Que você não aprendeu, você não se preparou, não arrumou seu barco. Seu barco era fraco, você não... Entendam isso? Essa é a crise na vida. A crise só joga na nossa cara os erros que a gente fez em épocas de paz. Pensa comigo. Se é um mar calmo, se a vida é calmo, você não precisa fundo de emergência. Para que fundo de emergência? Pelo amor de Deus. Fundo de emergência é pré-emergência. Se eu não tenho emergência, para que eu vou precisar? Então, para que eu vou guardar? Posso torrar tudo, 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 e achar que está tudo certo. Você pode, aliás, viver anos torrando tudo que você ganha e achar que você é a rede colocada. Não, porque eu vivo bem. Pois é. Quando eu venho na crise, ele joga na sua cara, porque você está com problema e não tem dinheiro. Aí você fala, nossa, minha vida era super boa ter essa crise. Não. Sua vida, você sempre administrou mal. A crise só mostrou isso para você. Sexta coisa, pagar juros. Infelizmente, as pessoas não entendem o significado de pagar juros. Pagar juros é desperdiçar, não é seu dinheiro, desperdiçar sua vida. Porque se você compra um carro e paga três, quanto custou esse carro? Esse carro, lembra que eu fiz a conta para vocês no começo? Esse carro custa o quê? Três anos de vida? Três anos para pagar esse carro? E se você paga juros? Você paga seis anos de vida? Você acha justo pegar seis anos da sua vida para trocar por um carro? Então, isso é pagar juros. Não paga juros. Nunca paga juros. Ah, mas às vezes não tem direito. Então, não compra. Simples. Guarda. Compra à vista depois. Simplesmente assim. Essa é a filosofia de vida. Quando você paga juros, você simplesmente diminui cada vez o seu poder. Em vez de você ter uma vida X, você tem uma vida X menos Y. Só isso. Então, seu poder de progredir, seu poder de investir, seu poder de crescer, ele é cada vez menor. Porque você torna seu dinheiro com juros. É simplesmente isso. Agora, por que você chegou para pagar juros? Já é uma filosofia de vida inteira de como construir a sua liberdade financeira, que você precisa aprender. Mas quando você chega para o momento em que você paga juros, infelizmente você está prejudicando a sua vida. E a sétima coisa, que é o mais importante. Culpar os outros pela vida que você tem. Infelizmente, a vida que nós temos é a vida que nós merecemos. Ponto. Sem discussão. E quando a gente culpa os outros, qual é o problema em culpar os outros? Não, Ben, mas você não sabe o que aconteceu na minha vida porque meu marido, porque minha esposa, você não sabe nem o sócio, o que ele fez para mim. Ok? O que vocês entendem? Culpar os outros quer dizer que você não pega responsabilidade. Não quer dizer que você é o culpado. Mas quer dizer que você assume responsabilidade sobre o acontecimento, sobre o que aconteceu. Se seu sócio te enganou, você fala, mas não é culpa minha, é ele, aquele ladrão. Mas se você não assume responsabilidade que foi, é o seu, você não vai aprender. E sabe o que vai acontecer? Na próxima você vai arrumar um sócio parecido e vai ser enganado de novo. Entendem isso? Então, quando você não culpa ninguém, quando você fala, é culpa minha, eu assumo, quer dizer que se você assume, você tem que ver onde você errou. O que você fez diferente? Onde você permitiu ele te enganar? Onde você não tomou conta? Mas melhor que me engano, onde você, talvez você poderia olhar os livros, você poderia olhar os estratos, você poderia olhar as planilhas, mas frequente, em vez de só confiar na pessoa, vocês entendem que quando você assume a responsabilidade, você assume o controle da sua vida, porque agora você sabe, se vai acontecer alguma coisa, eu sei o que fazer, eu não vou permitir, porque agora eu estou no controle. Por isso que há pessoas que ficam o tempo todo ocupando todo mundo, porque a minha família é muito mídia, porque o governo, porque a prefeitura, porque o Estado. Porque o meu chefe, o meu patrão, a empresa, eles são culpados porque eu trabalho, eu dou tudo isso. Não, infelizmente não, você nunca entendeu. No dia que você assume que toda a área da sua vida que você está infeliz, você que é responsável por ela. Se você está infeliz no seu trabalho, você que é responsável mudar, ou mudar dentro do trabalho, ou mudar fora. Mas você, não adianta culpar seu chefe, se não está feliz, vai embora, arruma outro. Se você não está feliz com o bairro que você morre, se não está feliz com o objeto que sua família anda, assuma a responsabilidade, vamos corrigir, vamos ver o que tem que ser feito para a gente ser feliz, para a gente ir junto, para a gente colocar realmente nossa vida como família em rumo de frente. Mas quando você assume responsabilidade, enquanto você joga a responsabilidade pelo mundo, o mundo que é culpado, o mundo que é injusto, eu sou apenas uma vítima da sociedade, infelizmente vai continuar a ter uma vida medíocre como você sempre teve. A única forma de crescer é realmente assumir a responsabilidade pela vida que você tem e falar, eu sou o único responsável pelas coisas boas e ruins. E o que eu estou insatisfeito, eu sou uma responsabilidade que eu vou mudar. E é esse. Pegue esses sete pontos, eu falei eles rápido, veja esse vídeo várias vezes, anota os pontos, analisa como sua vida a respeito desses pontos. Eu garanto para você que se você vai começar a aplicar eles, sua vida vai melhorar e bastante. Espero que você goste, escreve aqui nos comentários de todos os pontos o que mais chocou você, o que mais impactou em você, curte e obviamente compartilha com outras pessoas que precisam ouvir essas coisas. Um beijo no coração e até o próximo.